Música A ideia do música em família é sempre trazer arte, música, música, teatro, vídeo, imagem, para dentro da escola, trazer a família para ouvir isso e para participar disso de uma maneira gostosa. A família geralmente se encontra em que momento? No momento das refeições. Então, nós resolvemos falar sobre culinária, gastronomia, ligada aos costumes que vieram da Europa, misturando com a coisa brasileira de estar junto e feliz em todos os momentos. E aí nasceu o Receita de Felicidade. Eu descobri a receita de felicidade. Basta ver as coisas como são. Eu descobri a receita... Cada estação do livro tem uma música e tem um espaço de interação da criança e uma sugestão de atividade. Cada escola, cada professora trabalha também dentro da parte pedagógica do projeto. Isso é muito legal. O livro é para ser gostoso, ele sugere momentos gostosos. Então, a ideia é que a criança esteja sempre feliz com o livro. Então, a família acaba olhando todo o livro da criança, folheando o livro, vendo o trabalho das professoras. E ela é o chefe de cozinha que realiza aquela receita que é a mistura dos sentimentos. Aquela receita que a gente sabe desde criança, duas xícaras de amor, três colheres de alegria, gargalhadas. E aí eles acabam chegando à receita de felicidade de cada um. O que fez cada um feliz durante a realização do projeto. Todo esse projeto foi baseado em cima de um conceito chamado Jazz Manouche. Na verdade, Jazz francês. Que vem de um músico especial chamado Django Reinhardt. Esse músico era um belga que tinha origem cigana e por isso o termo Jazz Cigana. Dá muito certo essa integração. E as crianças cantam para os pais e os pais cantam para as crianças. Então é uma troca muito bacana. E é isso que é o Música em Família. Música